Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro balcó De respeito como um mando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro balcó De respeito como um mando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu sonhei um dia ser feliz E você aparece e diz E você aparece e diz Me ligue, eu espero É tudo que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com o amor De alguém que disse apaixonou E eu também sonhei com aquele alguém Bem juntinho a mim Mas você só quis brincar comigo Mas você só quis brincar comigo E você só quis brincar comigo Isso no amor não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só lero, lero O segundo capítulo Que você prometeu Espero até agora Mas não aconteceu Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo Porque até hoje Eu só ouvi promessas Toca o telefone E ouço essas conversas Que morre de saudade Que sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis brincar comigo E o meu coração E o meu coração Levou a sério E o meu coração E isso no amor Não faz sentido Não pensei que fosse lero, lero Só 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 lero, lero Ela está chegando Meu coração pulsando Ela já chegou E ele acelerando Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Ela me abraça Ele descontrola Ela me aperta E ele dá um troço Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade Que felicidade Meu coração não bate Ele dispara A emoção me invade A emoção me invade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade A CIDADE NO BRASIL Se quer meu amor eu te dou, te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão, me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita, e seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo Fazer amor Enlouquece me ver seu calor Vem comigo Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor Vem comigo ser meu amor Se quer meu amor eu te dou, te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita E seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo Fazer amor Enlouquece me ver seu calor Vem comigo Ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Faz essa chama manter nosso amor Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo, fazer amor Me enlouquece, me dê seu calor Vem comigo, ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo, fazer amor Me enlouquece, me dê seu calor Vem comigo, ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor